É oficial, família. Estamos no meio do ano. Você piscou, moscou um pouquinho e metade já foi. Já era. Mas a pergunta que não quer calar é, em quem você deu play nesses meses? Já tá pensando na sua retrospectiva Spotify, né? Óbvio que tá. Eu tô. Mas aí, voltando pro aqui e pro agora, bora falar do que tem rolado no mundo da música. Eu sou Vícius Eduardo e esse é o Open Spotify. Fala aí, bom francês? Você fala francês? Não? Então, ó, o Brasil tá tomando a França de assalto, hein? Recentemente, rolou a Semana de Moda em Paris e a segunda edição do Gema Pele Brasil. O evento se propõe a levar a moda e citywear brasileira lá pro exterior. E eles até fizeram uma coleção inspirada no Maioral, Cachorrinho Caramelo. O evento mistura moda e música. Gente, foi tão especial ver os nossos lá, tá ligado? É tipo o final de Copa do Mundo, tá ligado? Ou quando aquele primo passa na faculdade. Só tinha a Brazilian Masterpiece, começando por Duquesa, FBC, Yankivino, Danzo, Malcom VL, DJ Akla, um salve prima, DJ Caio Prince. Só tinha grandão em campo. E quando eu falo da invasão do Brasil na Europa, eu tô falando sério. Teve show da Anitta e da grandona Gloria Groove em Paris. Larissa fez um show no festival e mostrou pra que veio. Tava todo mundo cantando as do Funk Generation. Ela realmente tá levando a nossa cultura lá pra fora. Gloria Groove nem se fala. Fez um show sold out, homenageando todas as quebradas de São Paulo. Todo mundo cantou. Quem é essa menina de vermelho? Mano, foi demais. Fez até uma brincadeira com os fãs. Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Vai pra lá, vai pra lá. Vamos falar de Chapel Room? Ela é a nova queridinha dos nossos queridos. Elton John, Charlie XX, Ariana Grande, Lady Gaga, RuPaul. Mas se você não conhece ainda sobre ela, cola que eu vou te explicar. A Chapel é a cantora do momento no mundo pop. As músicas dela estão virando hits virais. Ela é lésbica, drag queen. E uma curiosidade é que sempre que ela vai cantar no lugar, ela chama a drag com o local pra abrir o show dela. E ó, as músicas dela entrou no charts viral do Spotify Brasil. E olha que brasileira é difícil. A gente tem muita coisa aqui. Vocês sabem como a gente é, né, mano? Ela conseguiu. Ela é braba. É pra poucos. E falando em drag queen... Peraí, gente. Que isso, produção? Que isso, gente? E falando em drag queen, vocês viram que o New York Times criou uma matéria dizendo que a Pabllo Vittar é a próxima maior drag queen do mundo? Essa é do Brasil. E como que não vai ser, né, gente? A mulher lançou aí, ó... Mulher não. Ela é drag, né? A mãe lançou aí Batidão Tropical Vol. 2, regravando vários hits de infância, a gente sabe. E, mano, vou confessar, tá sendo muito gostoso passar assim na quebrada e ver o tiozinho com um copo de brejo na mão, dançando e curtindo a música de uma drag queen. Isso é Brasil! Indo de queen para a rainha Marília Mendonça. A nossa eterna rainha da sofrência completaria 29 anos agora em julho. E, mano, é incrível a relevância e grandeza que ela tem na nossa cultura brasileira. Todo mundo gosta dela. É preto, é pobre, é branco, agiota, tio da perua, corno. É unânime. Todo mundo sente falta de Marília Mendonça. E bem que ela falou pra gente, hein, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E você sabia que a Marília Mendonça é a cantora mais ouvida da década no Spotify Brasil? E a música mais ouvida da década também é dela, que é a leão que ela regravou do nosso querido Xamã. O perfil dela no Spotify tem mais de 10 bi, eu disse, bilhões de streams do Spotify, mano. É a primeira artista brasileira a bater esse marco. E agora vamos falar de algo que é 100% a minha zona de conforto. O trap e o funk, que tem lançado só pedrada. Tivemos lançamento do TZ da Coronel, Kian, trap laudo, Yuri Red Copa e vários outros artistas. Os caras não deram tempo. Outra coisa que tem rolado é a influência e a aproximação do Nordeste com os artistas do trap. Matuê abriu esse caminho aí e um bom exemplo é Carolina do Major RD, que tem sample de O Cheiro de Carolina, de Luiz Gonzaga. E ó, pega a dica do pretão, essa música tem uma grande joia do underground, que é o Mago de Tarso, que é um artista nordestino, e mano, a massa, procurem saber. Também teve aquela lá, do Will, Rainha da Finesse, que mano, do meio pro final, entre o beat de forró, nossa, muita coisa! Só teve bons lançamentos nesses últimos tempos, tá saindo tudo acompanhar. Foi um verdadeiro privilégio ser brasileiro nesses últimos dias. Você tá ouvindo esse anúncio? Porque tá na versão gratuita do Spotify. É zoeira, família? O vídeo acabou! E você? Me conta, o que você tem ouvido? Deixa aqui nos comentários, e é óbvio que o Pretão faz completo e colocou aqui na descrição do vídeo todas as músicas citadas. Demorou? É nóis! Um beijo e até a próxima! Tchau!